Os três gols para a Portuguesa, Birubiru marcou... Lançou lá na frente para o Admilson, olha o cruzamento para o Dácio, saiu o Serginho. O Dácio já estava por ali. Portuguesa sai tentando aí pela esquerda com o Ica. Machado, Claudiadão deixou escapar, apareceu o Machado e Ica. Olha a Portuguesa chegando, Luiz Miller na direita para Jorginho, tocou, gol! Gol, gol da Portuguesa! Gol da Portuguesa Jorginho! Cinco minutos do primeiro tempo. Escanteio que Esquerdinho cobra. De volta, Esquerdinha, Betinho ameaçou, Claudiadão, gol, gol! Laço de Claudiadão no meio de três zagueiros do América. O cruzamento perfeito do Esquerdinha é a arma mortífera da Portuguesa, essa, né? Para bater o escanteio. Serginho ameaçou, a cabeça do Roberto é a defesa de Serginho. Vai prendendo para César, de volta para a Dácio, estava o Paulo Roberto, a bola ficou com o César, bateu para o gol, gol! Que golaço! Chute forte do lateral César, diminuindo para o América. Bom lançamento, Toninho e Betinho, é só fazer. Parou, tocou, tocou mal! Desperdiça a melhor oportunidade do jogo, Toninho. O Claudiadão aí vem dar uma força, né? Caprichou, Claudiadão não subiu, a sobra de Jorginho, pode bater para o gol? Para fora. Cobrança de Esquerdinha. Vai trazer o Dett, lançou o Wilson, saiu o Serginho e ele bateu para fora. Chute do Wilson, Pianelli, Roberto, bateu forte, gol! Golaço! Outro gol bonito do América que chega ao empate com o Roberto. Aos 33 minutos do segundo tempo. Cobrança de Esquerdinha. E aí Aberro E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL